A Europa no Minuto Centro de Informação Europe Direto dos Açores O mês de janeiro marca o início da Presidência Romena do Conselho da União Europeia. As prioridades da Presidência Romena são impulsionadas pelo lema da coesão, um valor europeu comum, entendida como a unidade, a igualdade de tratamento e a convergência. O programa da Presidência articula-se em torno de quatro prioridades, a Europa da Convergência, uma Europa mais segura, a Europa como forte interveniente mundial e a Europa de valores comuns. A Presidência organizará ainda em CBU uma cimeira no Dia da Europa que servirá para orientar o debate sobre o futuro da Europa. É a primeira vez que a Roménia exerce a presidência rotativa do Conselho. O trio atual é constituído pelas presidências da Roménia, da Finlândia e da Croácia.